Alô, alô, turma do JJ Podcast, mais um episódio especial hoje, hein? Tava esperando esse episódio, tava esperando esse episódio, cara, episódio, inclusive episódio número... 130, episódio 130, 130 vezes sentada nessa cadeira aqui, cara. Com o quê? Com o olhar de aluno, com o copo vazio, querendo aprender, querendo contribuir acima de tudo, fazendo perguntas aqui dentro da minha cabeça. Putz, o que a galera gostaria de saber? O que a galera gostaria de saber? Então, tô muito feliz porque hoje a gente vai receber a Bianca, Bianca Boca Rosa. E eu quero muito entender sobre o ecossistema dela de negócio. Eu quero entender coisas que tem na cabeça dessa mulher, como que ela faz esses lançamentos, como que ela constrói valor de marca, como que ela constrói buzz marketing. Então, tem tantas perguntas pra eu fazer pra Bianca e que serão incríveis. E eu me considero pronto hoje pra gente conversar sobre esse assunto, tá? Então, galera, se você tá aqui no YouTube, se inscreve no canal. Clica aqui, ativa as notificações, se inscreve. Se você está ouvindo no Spotify, segue a gente no Spotify, porque isso é importante também. Dá pra gente cinco estrelinhas também, que a informação chega pra você com relevância, chega antes. E você sempre tem acesso quando ela sai, direto da fonte e fresquinha, ok? E duas coisas importantes também eu tenho que falar pra vocês. Que além do conteúdo, são as empresas que apoiam o JJ Podcast. E hoje, hoje, a Salesforce, ela é a empresa que é parceira, que apoia no Joel Jota, que apoia as coisas que a gente faz, que apoia o empreendedorismo. É uma empresa internacional, global, é uma multinacional, que já trouxe muitos resultados aqui pra gente. Muitos resultados pra vários empreendedores. Muitos resultados, talvez, até pra você. E ela acreditou no JJ Podcast, eu quero fazer uma breve introdução do assunto que ela quer falar com você hoje. E um assunto que eu tô assim, tipo, muito por dentro, muito ligado, focado, que é a inteligência artificial. Sabe o que as pesquisas dizem sobre inteligência artificial, só pra gente começar? Que ela contribui para o maior desempenho das equipes de vendas. E as equipes de vendas colhem esses resultados, porque se os funcionários já tinham alto desempenho antes, com inteligência artificial eles têm ainda mais. Então, praticamente, tudo que eles fazem, desde priorizar leads, até previsões com mais previsibilidade. Porque esse termo previsibilidade é muito da Salesforce. E a gente quer ter previsibilidade. Então, por exemplo, representante de vendas, que estão sobrecarregados com excesso de ferramentas pra fechar negócio, a inteligência artificial, ela pode ser, tipo assim, uma mão na roda, tá? Pra você, pra evitar esse problema, pra aliviar esse problema. Se liga nesse dado. Hoje, representantes de venda gastam 28% do seu tempo com vendas de fato. O restante é lidando com questões operacionais. E leads é uma delas. Inteligência artificial melhora demais. Então, solução pra automação, por exemplo, você pode se beneficiar com inteligência artificial. Novos recursos que automatizam. Então, inteligência generativa, inteligência generativa é quando a inteligência artificial gera a informação pra você. Então, você faz uma pergunta, você faz uma pesquisa, ela gera a informação pra você, observando todo o cenário. Galera, isso aqui é, tipo, é muito bom. A gente tem que usar. Você tem que usar. Você tem que trazer isso pra perto pra você. Porque isso tem tudo a ver com o vendas. Então, o uso da tecnologia, por exemplo, na atividade comercial, pode ampliar sua produtividade, que é o assunto que eu estudo pra caramba. Que eu gosto pra caramba e a gente é valorizado pela produtividade. A gente tem mais produtividade, a gente automatiza processo, a gente trabalha com inteligência e a gente reduz tudo aquilo que não faz sentido e que poderia ser reduzido com melhores aplicações práticas. Então, hoje, a inteligência artificial está em mais ou menos 20% daquilo que você precisa usar. Afinal, de contas, ela contribui na precisão da previsibilidade. Ou seja, no número. Exatamente no número. Do que, Joel? Priorizar lead, visibilidade, personalização, compreensão da concorrência e muito mais. Então, eu estou muito feliz em poder falar sobre inteligência artificial aqui, junto com a Salesforce. E quero te fazer um convite. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, tem um QR Code aqui na tela pra você entender mais. Se você trabalha com vendas, esse conteúdo vai te surpreender, eu garanto. Ok? Então, aponta aqui nesse QR Code e confere. Valeu, galera da Salesforce. E vamos que vamos que hoje o episódio vai ser demais. E já logo pra começar também, outra empresa que confia no JJ Podcast é a Swile. A Swile é uma empresa de benefícios. Então, em primeiro lugar, Swile, obrigado pela confiança. Eu estou muito feliz com essa parceria porque, pensando em proporcionar os melhores benefícios para os meus colaboradores, a galera que trabalha aqui, a galera que trabalha na marca, a galera que trabalha no JJ Podcast, foi por isso que eu escolhi a Swile aqui na empresa. Então, toda turma aqui que trabalha comigo usa a Swile. antes da gente fazer essa publicidade. Então, olha só, além de ter flexibilidade, porque é importante ter flexibilidade, e as oito categorias que outros cartões tradicionais não têm, é um super facilitador, porque ela concentra vários benefícios no mesmo cartão. Olha só os benefícios que a Swile proporciona no mesmo cartão. Pum, alimentação, é um benefício. Refeição, outro benefício. Mobilidade, ou seja, cara, você pode usar para alugar carro. Educação, comprar curso. Saúde, ir no médico, ir no psicólogo, ir no personal trainer. Home office, trabalhar em casa, trabalhar com o seu computador, pagar a sua internet. Premiações e incentivos, quer dar um bônus? Quer receber um bônus? Você pode receber pelo cartão da Swile. Então, são muitas opções. E não é só de comer, são de benefício. Porque tem gente que fala, é só para comida. Não, são benefícios. Então, se você é empreendedor, seria muito bacana você conhecer a Swile. É importante, eu uso e eu recomendo. O que eu quero que você faça? Tem aqui o link na descrição e também tem o QR Code na tela. Conheça os benefícios, o Joel J usa. A empresa do Joel J usa desde o ano passado, ok? E se você é colaborador, fale com o seu RH, porque essa pode ser uma bela oportunidade para vocês também. Eu uso, minha galera usa, meu time usa e a gente confia, tá bom? Swile, obrigado, tamo junto, conta com a gente, valeu. Estamos ao vivo, senhoras e senhores. Dá um look nisso aqui. Olha pra tela, Bianca. Combina, né, cara? Olha como é que a gente tá. Não, hoje a gente tá chique, né? A gente funciona desse jeito, a gente usa óculos de sol dentro de estúdio. É isso aí, a gente que manda. Por quê? Porque tá mal. Ah, mas por quê? Por acaso. Por que não? Por que não? Ótimo, por que não? Por que não? Se eu tenho um por que não, não existe por que não. Eu também não. Eu acho poderoso, inclusive esse óculos é muito lindo, viu? Que óculos maneiro. Você gostou? Eu achei bonito. Eu achei, assim, chique, moderno. Caimento. Caimento perfeito. Confortável. Super confortável. Dá um close aqui, Medrada. Dá um close aqui. Que isso? Eu tô me vendo, é desse jeito mesmo? Você sabe que ontem eu tava lá no desfile de roupa, aí uma moça falou assim, Joel, você fez a harmonização facial? Eu falei, não. Ela, então você economizou 200 mil reais. Eu falei, obrigado papai e mamãe. Eu sou metido. Arrasou. Mas tem que ser, tem que ser. Eu também sou, só que eu gastei 200 mil reais. Essa é a grande diferença. É mesmo? Mais, mais que isso. Mas não vou ficar falando disso. Senhoras e senhores, Boca Rosa ao vivo do JJ Podcast, meu. Caraca, eu tô esperando, eu tô esperando, não tem pão isso aqui, esse papo. Pô, mas a gente, a gente que você falou, foi nem assessoria, né? Você me mandou mensagem. Foi, foi. Eu falei, capital, vamos gravar. Vamos, agenda, doida. Tudo. E ainda casou que ontem eu tive um lançamento muito legal, né? Que tá aqui no meu rosto e no rosto do rapaz Jota. Que tá cheio de estilo. Nunca tive tanto, tanto estilo. Cara, eu tô, eu tô bem. Com o seu look também. Olha aqui, ó. Você lançou ontem também. Eu sou aqui, Joel Jota, Colab, Rafael e Stephens. Inclusive, você vai ter que me ensinar a vender muito, assim, tipo, roupa, calma. Eu gosto de vender. Tu manja, né? Eu sou vendedora antes de qualquer coisa. É mesmo? Adoro vender. Ainda mais vender coisa boa. Eu não gosto de vender coisa ruim, porque depois a pessoa não gosta. Sim. E aí só vai pra mim, eu não tenho cara depois pra lidar. Então, por isso que tudo que eu faço, faço muito bem feito. Porque eu tenho prazer em vender. Teve uma vez que você fez um podcast com o Bruno e com a Malu, lá os sócios. Demais. E ele foi, lembra, gente, que ele foi aula de, ele foi aula. Foi assim, ó, é pra assistir o podcast da Boca Rosa. Ela falando de Buzz Market. Que legal. Não, foi aula, foi aula mesmo. Isso é pra gente assistir. Você, pô, o quanto você faz. Aula pra quem? Aula pra minha equipe. Que tudo, gente. Não só pra minha equipe de conteúdo, pra minha equipe de vendas, pra minha equipe de produto, pra minha equipe de CX. Cara, vocês têm que assistir essa mulher, o quanto que ela faz de antecipação, o quanto que ela faz de engajamento de comunidade. Legal. E você tem uma, eu não sei, como é que seria? A Xuxa tem paquita, a Boca Rosa tem o quê? Boquetes. Boquetes. Boca Rosa. Ai, já estou deixando vocês constrangidos. Essa aqui é uma boquete. Aqui é a Malu. Eu também já com os peitinhos na rua pra galera já entender que... Vem cá, Malu. Não, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Essa aqui, 1% do teu faturamento esse ano. Eu vou mostrar. Ai, vem cá, Malu. 1% do teu faturamento de 2023 foi dessa aqui, ó. Foi dessa aqui, ó. Da Malu. Malu, você tá linda. Deixa eu dar um negócio. E ano passado foi 0,5%. Por que que aumentou? Porque ela aumentou o salário e então tá com mais budget. Então é... Ó. Ela foi... Aumentou o salário, tá com budget. Me dá teu WhatsApp, porque você é muito importante no meu negócio. Toma pra você. Cara, sabe tudo de você. Que maravilhoso. Eu amei seu look. É verdade. Você tá linda. Viu? Eu tava usando um look parecido no dia do podcast dos sócios. É? Maravilhosa, gente. Você é bem-vinda. Totalmente estratégia, cara. Vocês estão maravilhosos. Ai, eu fico, mas por que, cara? Que que tem... Não, porque é legal, porque é engaja, porque tem comunidade. Porque, meu, você não entende. Anticipa. E ela faz de um jeito e pega a cor e pega a tendência. Tá, vai falando, vai falando, vai falando, vai falando, vai falando. Ou seja, tipo, você é... Pra quem presta atenção... Sim. É uma aula. Que demais, gente. Muito obrigada. É um curso. Ó, gente. Vou ler aqui o currículo, tá? Lá vai. Cara, é... Tem origem no YouTube. Então, tem lá. Canal no YouTube. Tutorial de maquiagem. A gente tava falando aqui antes que também dá Ju Góes. Beijo, Ju. Ju, eu te amo. Saudade. Gente, eu sou madrinha dela de casamento. É fada madrinha, na verdade, né? Beijo, Krika. Beijo, Krika. A Ju sempre e o Krika só falam bem de você, cara. Ai, eu sou apaixonada por eles também, gente. Eles são maravilhosos, né? São maravilhosos. São das antigas, ó. A gente se conhece também das antigas. Então, dessa época de maquiagem de YouTube. Isso. Depois, você tem um blog, Boca Rosa, que é uma plataforma que você expandiu, que compartilhava dicas de beleza. Depois, você inaugura a sua marca de beleza. Então, tem um puta de um jump. Exato. Na sua marca de beleza, Boca Rosa Beauty. Aí, você vai pro Big Brother. Então, muitas pessoas acham que você chega no Big Brother e o Big Brother te acontece. Na verdade, você já vem acontecendo e ele te exponencializa ainda mais. Exato. Então, você já tá preparada pra volume de tráfego, volume de pessoas, volume de audiência e assim por diante. Teatro, atuação. Quero saber disso, porque essa aqui, eu confesso que eu não sabia. É, você acredita? Muito massa. Eu tenho bastante curiosidade do ponto de vista de negócio, do teu ecossistema. Como que você pensa negócio, como é que você pensa produto, como é que você pensa comunidade. E também um assunto muito bacana, que a gente gosta muito de falar aqui, que é maternidade. Ai, que legal. Muito massa, né? Os assuntos que eu mais amo falar hoje. Pois é, cara. A gente trouxe semana passada. Eu vou trocar de óculos. Tem outro óculos pra mim? Ai, tinha, né? Não tinha... Cadê? Porque aqui a gente funciona com... Não é eu, né? Não é você. Mas tu enxerga mesmo sem... E aí? É, mas aí eu... Aqui é estilo. Ah, isso aí? Parceira sempre. Daqui, ó. Galera, eu vou ficar agora nesse podcast com óculos. Gente, que legal, meu Deus. Do lançamento que você fez ontem. Ah, posso mostrar em primeira mão? Lógico. Quer você mostrar em primeira mão? Mostra aí. Como é que tu postaria um press kit? Vamos lá, vamos lá. Pessoal... Não, mas peraí. Peraí. Pessoal, olha o que eu acabei de receber da Bianca Boca Rosa. Olha que coisa legal. Rosa aqui. Ó, pode puxar tudo. Bitch. Porque aí ele fecha aqui, ó. Boss Bitch. Boss Bitch. Explica Boss Bitch. Boss Bitch. Na verdade, é uma música da Doja Cat. Em 2020, quando eu fiz um programa para o YouTube, chamado Boca a Boca, a gente usou essa estratégia de comunicação, porque ao mesmo tempo que eu empreendo, eu também sou uma mulher livre, eu também quebro muitos tabus, então a gente queria que as pessoas entendessem isso numa frase. Quando eu ouvi a música Boss Bitch, eu falei, pronto, todo mundo vai entender. Usei essa estratégia até hoje. A galera... Até tatuei Boss Bitch. Você sabia que eu anoto? Eu anoto tudo. Eu tenho umas coisas para te revelar, depois eu te mostro. Então, eu já vou anotar aqui. Eu queria que as pessoas me conhecessem uma frase. Exatamente, porque... Temos um ponto aqui. Comunicação é o segredo, né? Você sabe... Enquanto eu vou anotando... Eu vou terminando de... Faz o unboxing. E aí, tá dando para ver aqui, gente? Tá. Eu prometi para o meu público que eu ia mostrar em primeira mão aqui, sabia? É. É. Bota aqui. A minha bolsa na frente. Essa bolsa eu não vendo, então não precisa fazer. Bota aqui os comentários, a galera aqui já no chat aqui, ó. Bombando aqui, ó. Minha galera, engajem. Galera do grupão, engajem aqui. Mostrem que vocês também são marqueteiras. Eu chamo esse grupão de monstrinhos marqueteiras. Que a galera cria as estratégias junto comigo, né? Minha comunidade cria junto comigo. E aí... Bom, esse aqui é o press kit em primeira mão aqui para vocês. Óbvio que ele tem essa dualidade, esse contraste que eu falei que teria em toda a narrativa da campanha. E aí, um lado, Boss. E aí vem o modelo Boss. Gente, a brigaiada com a Tilly Beans. Fiz uma brigaiada boa, tá? Mas assim, para eu conseguir essa ideia acontecer, foi grande. Mas eles me abraçaram e fizeram o press kit do jeitinho que eu imaginava. Aí o lado Boss, aí já mostra aqui a gata com os óculos. E aqui o lado Bitch. Também a campanha foi dividida nessa narrativa de dualidade dos meus contrastes. E aqui tem os óculos, ó. É a caixinha. E aí... Cara, gostei disso. Eu fiz isso aqui para você. E tem o seu óculo Bitch, que é esse que você está usando. Gostei, cara. E tem o seu óculo Boss, que é o que você vai usar daqui a pouquinho. Fiz para você. Cara, eu gostei muito dessa tua ideia do Boss Bitch. Gostou? E aí, comunica bem. Troca o mood, troca a intenção. Troca a intenção. Troca a intenção. Eu acho que isso traz mais verdade para as pessoas, que ninguém é um só. Você não é só o Giojota empresário. Você é o Giojota bobão com os seus filhos também. São vários. Você é vários. É isso que eu gosto de comunicar, porque, principalmente eu sendo mulher, existe muito essa caixa, né? A galera quer colocar sempre a gente em caixinhas. Tipo, se eu estou aqui, estou com esse corpete lindo de peitinhos, eu já não sou uma mulher de negócios. Tipo, ah, eu não sou capaz de falar sobre o negócio. As pessoas colocam muito estereótipo, né? E eu gosto de quebrar isso. Porque eu falo, gente, a gente tem que quebrar. Então, como eu estou muito ali nos negócios, eu faço questão de não perder esse meu outro lado. Que eu sei que muita mulher precisa ver para se identificar e continuar sendo livre e feliz empreendendo. Porque a gente, quando empreende feliz, a gente faz case de sucesso. Então, a ideia é essa. Quando a gente empreende feliz, a gente faz case de sucesso. Concordo. Você sabe que esse ano, esse ano não, foi no passado, né? A Lala está aqui também. Vem cá, mozão. Só para dar um look aqui. Maravilhosa. Minha sócia da vida. Eu amei. Ei, eu trouxe o presente para você. Ei, mãe. Ah, será que eu já mostro agora, gente? Para ela, é, né? Esse é o momento. A gente trabalha com ansiedade aqui. Eu também olhei. A gente, no nosso negócio, a gente tem uma... Isso é para você. Imagina, meu amor. Você é a inspiração, de verdade. Obrigada. Você é maravilhosa. Além da maternidade, de estar ali, presente. Você é uma mãezona maravilhosa. Obrigada. Coragem, você tem três, né? Três. Eu estou no um. Três, três. Não sei se eu vou para o segundo, mas... Até porque eu não tenho quem fazer. Ok. Mas... Quem tem mais de um filho sempre fala, não, dois, três, assim, é o mesmo trabalho. Não é o mesmo trabalho, né? Vamos começar. Mas, meu, você está muito mais leve, sabe? Você já sabe que não quebra. Você já sabe o que você pode fazer. Você já sabe aonde você pode ser mais leve. Onde você pode gerenciar, assim, sabe? Então, meu, é tudo de bom, assim. De verdade. Ai, que delícia. Se um já é bom, mas é melhor. Uma vez eu vi assim... Ai, me inspirou. Meu Deus do céu, olha lá. Uma vez eu vi assim, ó. Quando o primeiro filho engole uma moeda, você fica desesperada. Meu Deus do céu, o que vai acontecer? Meu Deus do céu, levando o médico. Quando o segundo filho engole uma moeda, você fala, não, já sei por onde que sai. Aham, entendi. Quando o terceiro filho engole uma moeda, você fala, cara, vou descontar da tua mesa. Ó, fazendo uma publi aqui, ó. Isso é muito bom. Ah, maravilhosa. É o melhor lip tint da vida. Por favor. É verdade. Time, pode postar essas histórias, tá? Por favor. Se você não conhece esse lip tint aqui, é o melhor que tem, é o que eu mais vivo. Explica para o homem o que é lip tinting. Lip tint é... Não chega a ser um batom, né? É como se fosse um glossinho, só que fica muito tempo e fica com uma cor natural. Exatamente. Ó, eu realmente uso esse daqui, uso mesmo. Pode sair na boca agora. Em todos os lugares. Você gosta de história? Gosto. Eu vou te contar a história do lip tint. Toda essa identidade que a gente criou, inclusive, pensando nessa pergunta o que é o lip tint, porque não é só uma pergunta masculina, era um produto novo nesse ser da mulher, né? No Brasil. Então, a gente criou, tipo, um manual de como usar o lip tint e o que é o lip tint, com a minha carinha aqui. E aí, a ideia, a ideia, também sou diretora criativa de toda a marca, né? E esse lip tint, eu estudei de onde nasceu o lip tint. Olha que loucura. É uma tintazinha, é um corantezinho, né? Que hoje a gente tem essa tecnologia de que ele espalha bem na pele e tudo mais. Mas ele é um corantezinho, ou seja, ele é super natural, né? Porque não carrega muito. Fica super... Sim. Até, inclusive, eu já passei em você uma vez. Aí, ó. E o homem, boy, super usa. Às vezes, vai tirar foto. Aí, fica mais ruborzinho aqui. E aí, na verdade, olha a história do lip tint. Eu sou muito curiosa, né? Falei, tá, mas de onde nasceu isso? E eu fui uma das primeiras marcas a trazer o lip tint pro Brasil. Então, eu não tinha referência. E aí, eu vi que a primeira marca que lançou foi a Benefit. E eles que revolucionaram e trouxeram esse produto pro cosmético, pra maquiagem. Porque antes era tinta que mulheres de cabaré usavam no seio. Porque na época era mais atrativo, tal. E aí, o produto nasceu por isso. E são mulheres pin-ups na época, né? Porque na época de 50. E aí, eu falei, bom, então eu vou me vestir de uma mulher pin-up da época de 50. E vou criar toda a identidade também. Na história mesmo do lip tint, pra apresentar o lip tint pro Brasil. E é aí que eu me divirto, Jota. Tipo, eu gosto disso. Eu vou lançar alguma coisa, eu falo, tá, mas como contar da melhor maneira? Aí, estudei a história. Aí, eu me divirto nas campanhas, me divirto. Tipo, é leve, né? A sua, o seu lado boss é leve, né? O que tem que ser? O criativo é muito leve. O que as pessoas fazem fácil, pra mim, é um problema. Exemplo. Gestão de pessoas. Não, não é fácil gestão de pessoas, né? É muito difícil. Mas aqui, pras pessoas, é muito fácil, assim, sei lá, uma reunião, tal. Pra mim, é um bicho sete cabeças. Eu falo, ai, meu Deus do céu. Lá vou eu. Agora, mais fácil. Arraso também, mas é mais difícil. E agora, a parte criativa, pra mim, sai, assim. Eu só, as pessoas ficam, nossa, como você faz isso? Eu falo, tá, como é que você chega no horário? Falei pra mim, que pra isso, pra mim, é difícil. Então, acho que é essa a questão. Você viu a pressão, que eu fiquei, ele falou, dois em ponto. Eu falei, com certeza, um e meio estaria aí. Ai, eu não estava aqui, estávamos um e cinquenta. Mas chegamos, vai chegando. Chegamos, é. Mas, enfim, só pra... Olha... Ah, já podia? Só pra explicar. Com certeza dela, eu também fui no seu Instagram, pra olhar. Amor, é aí. O que você gosta. Já vamos viajar, entendeu? Então, já tenho óculos novos. Mas esse é bitch ou esse é boss? Esse, esse, deixa eu ver. Esse é boss. Esse, na verdade, porque assim, a coleção, a gente não separou, tipo, tantos modelos boss, tantos modelos bitch. A pessoa... Sim, que vai... Isso é uma comunicação. Tem vários modelos que são do boss bitch, mas eles não são escritos em pedra. A pessoa pode... E esse é de Madri Pérola, que eu amo uma armação de Madri Pérola. Eu acho podre de chique. Ó, tá muito bom. Ficou style. Estou, né? Estileira. Ó, mas aproveito pra dizer que eu sou sua fã, de verdade, de cartelinha. Ah, meu amor, obrigada. Tô aqui representando várias pessoas, várias amigas. Porque de verdade, assim, isso é inspiração. Muito obrigada, meu amor. Você também. Somos. Obrigada. Quando a gente fala de maternidade, ela vem com a gente, né? Vem. Ah, tá. Porra, se ela... Tem que ouvir. Eu quero te ouvir, mãe de três. Vou deixar aqui, ó. Vou botar aí, entendeu? Olha só as coisas lindas. Maravilhosa. Obrigada, meu amor. Você falou que gosta de contar história. Sim. Você acredita que contar história é um dos elementos que faz você performar mais nas vendas, fazer a marca ficar mais conhecida? Qual que é o peso de contar sempre histórias, em tudo que você vai lançar? Sem dúvida. Pra mim, é o meu grande diferencial. Eu entendi isso. Porque é algo que eu faço feliz. É o que eu falei, né? Quando a gente empreende feliz, a gente cria case de sucesso. Quando eu falo sucesso, nem sempre é sobre faturamento, apesar de ser muito importante. Mas é de realmente fazer história, né? No caso. Fazer história. Eu gosto de fazer história. Eu sempre entendi que eu era boa no storytelling. Então, toda vez que eu vou lançar alguma coisa, eu falo o quê? As pessoas lançam um produto. Só que eu sempre fui da comunicação. Eu sou uma nativa do digital. Certo. Então, eu cresci contando a minha vida, contando histórias da minha vida. Então, por que não agregar isso no meu primeiro produto, na minha primeira linha de maquiagem? Então, foi assim que eu comecei. Contando história dentro da minha coleção. E eu vi o quanto isso fazia diferença, não só no produto em si, mas na campanha. E aí, eu comecei a estudar um pouco mais sobre o quanto histórias conectam a gente. Por exemplo, a gente vê todas essas plataformas de filmes, séries e streamings. Porque, realmente, a gente gosta de ouvir histórias. A gente se inspira com histórias. Sim. E eu me divirto fazendo isso. Então, pra mim, por mais que seja um resultado muito grande, eu sei que é o meu grande diferencial. É uma estratégia. E eu faço feliz, sabe? Pra mim, é a parte mais legal do meu trabalho. Cara, muito massa. E dá pra perceber que você faz muito bem. Quais são as três coisas que você mais foca na sua vida? Hoje em dia, na vida toda? Toda. Em todas as áreas? Equilíbrio. Não que eu consiga, tá? Foco é uma coisa, isso é outra. Tá. Eu tenho foco em equilibrar todas as áreas da minha vida. Então, até quando eu falo das minhas várias versões... Sou libriana, né? Não sei se vocês são do signo. Mas a gente tem isso, né? De querer equilibrar tudo. Minha vida pessoal, minha vida amorosa. Que não tá existindo agora, mas tá tudo bem. Nos negócios, agora maternidade. Então, eu tenho foco em conseguir colocar um pouquinho de Bianca em cada coisa, sabe? Certo. E isso é um dos meus focos. O segundo foco, eu acho que é a intencionalidade. Não existe uma fórmula mágica pra gente fazer sucesso, né? Ainda mais se manter relevante durante 12 anos, que foi o meu caso. Mas quando eu paro pra me perceber, eu acho que foi a intencionalidade... Eita! Nós trupicamos... Eu adoro ver a pessoa trupicando, gente. É, vocês bem que queriam, mas eu fui mais rápido. Mas uma coisa que eu percebi na minha história é que tudo que eu faço, eu faço com uma intenção. Tudo que eu faço, eu falo por que eu tô fazendo isso. E aí eu entendi que eu sempre tenho uma intenção por trás. Seja um produto, seja estar aqui, seja a minha roupa, seja... E isso não é... Tem gente que confunde, acho que é bom deixar claro. Tem gente que confunde isso com ser robótico, você se engessar. É o contrário. Eu não invento nada, eu me percebo, crio uma melhor maneira de comunicar com intenção e vou trabalhando. Então, intencionalidade, acho que em qualquer negócio, tudo que você fizer, se questione. Desde a roupa que você usa, o que você fala, o seu tom de voz, se questione, porque isso vai te dar um retorno muito satisfatório. Muito bom. Até mesmo quando o produto flopa, digamos assim. Eu fico tão feliz de ter feito aquilo, que eu sei que eu me dediquei, que aquilo dali pra mim é um case também, é um case de sucesso em outros lugares, assim, né? Mas a intencionalidade pra mim é muito... É o meu grande diferencial. Quando a pessoa me pergunta, o que você tem de diferencial? Minha intencionalidade. E o outro foco, eu acho que é ser uma pessoa que faz a diferença na vida das outras, de alguma forma também. Porque eu fui nascida e criada numa favela, né? Do Rio de Janeiro. Então, pessoas fizeram a diferença na minha vida. Foi alguém que falou alguma coisa, e aí eu tive inspiração numa história, inspiração ali. Então, num lugar que eu tinha pouco recurso, ouvir e ver as pessoas, vendo, trabalhando, me trazia já insights pra fazer a diferença na minha vida. Então, eu gosto de devolver isso, né? Então, depois a gente pode falar mais sobre isso, né? Que hoje eu tenho um projeto social que, assim, pra mim é a coisa mais legal que eu faço hoje no meu trabalho. Porque eu gosto de fazer a diferença na vida das pessoas, sabe? Tipo, eu me sinto útil, eu falo, ai, ufa. Tá, tudo isso aqui que é legal, que é lindo, é maravilhoso, tá funcionando. Teu projeto tem quanto tempo? O social começou esse ano. É o Boca Rosa Academy. Eu tenho uma baita experiência com o projeto social, porque eu coordenei o projeto do Neymar durante quatro anos. Que legal. E foi, assim, absurdo, tá? Pra mim, como pessoa, né? Então, por exemplo, eu sou de Santos, o projeto é na pré-grande. Pô, eu sempre... Meus pais foram pobres, mas eu não fui pobre. Sim. Meus pais foram. A gente foi classe média, eu estudei num colégio particular. Lógico, a nossa casa era uma casa, nosso apartamento, três filhos, um apartamento de cinquenta metros quadrados, tudo bem, mas, poxa, meu pai... Meu pai foi muito pobre, minha mãe muito pobre. E aí, quando eu tava lá com os meus trinta e três anos, o Neymar, o Neymar pai me convida, pô, Joel, vem aqui me ajudar a trabalhar nesse projeto e tal. Que legal. Foi animal. Me mudei pra pré-grande. Aí, tô um dia... Tô lá, 130 funcionários, duas mil, quatrocentas crianças, dez mil pessoas impactadas e um dia eu... Cara, é... Eu já vi na favela? Não. Eu já passei fome? Não. Cara, peraí. Fui, no dia, pro instituto. Peguei três pessoas que trabalhavam comigo. Assistente social, o professor e o estagiário. O professor e o estagiário eram da comunidade. Eu falei, me leva na comunidade. Joel, sério, me leva na comunidade. Eu andei na comunidade seis horas, eu não falei uma palavra e aí eu... Fui caindo umas fichas, cara. Só laboratório, né? Observando. Observando. Então, eu vi uma casa, Bianca, por exemplo, uma casa de um cômodo e morava quinze pessoas. Quinze. E aí, cadê o teu pai? Tá preso. E a tua mãe? Não sei. E quem cuida de você? Minha avó. Quinze porque alguns já morreram, outros... E aí você fala, cara, depois você vai entrando e tal. Aquele negócio, aquele impacto. E aí eu chego a algumas conclusões. Eu trabalho com desenvolvimento humano. Então, por exemplo, tem gente que chega e fala assim, basta querer. Não basta querer, cara. Não basta querer. Porque aquele... Obrigada. Não basta querer. Não basta querer. Querer é importante? Pô, muito. Querer é o pontapé inicial. É. Mas, cara, desculpa. O moleque que tá na favela não tá no mesmo marco do moleque que tá aqui em Alphaville. Fim de conversa e ponto final. Foi por isso que eu escolhi você para falar sobre negócios. Porque é muito importante. Existe uma questão muito da meritocracia. Isso não existe no lugar de onde eu vim. Exato. Então, quando as pessoas falam, ai, quantos dormem, olha o que eu tava fazendo. Isso é um lugar de... Um olhar de muito privilégio, assim. Eu tô falando de todo meu coração. Vou até tirar o óculos. Quando ele fala sério, tem que olhar no olho. É... Se alguém puder me ouvir... Agora é bosta. Se alguém puder me ouvir... Qual é a minha câmera? Aqui, né? Eu ouço muito isso até de pessoas que... De coaches e pessoas que eu admiro. Muito nesse discurso de... Se você quer, você faz. Não existe desculpinha. Não existe... Ah, se você tá onde você tá é porque você mereceu. De onde eu vim, isso não existe. De onde eu vim, eu convivia com amigos que não estão mais vivos. Eu perdi muitos amigos pro tráfico. São pessoas que não têm o menor estímulo. Na minha época, nem internet tinha. A gente não tem a menor referência. A gente vê nossos pais sofrendo muito. Então, assim... Isso eu tô falando do meu lugar de mulher branca. Padrão, privilegiada. Mas, assim... Imagina uma mulher preta, de favela. Então, isso... Essa fala não constrói. Eu sei... Às vezes eu entendo que é numa boa intenção. Porque lá atrás, eu também tinha esse olhado. Tipo, não. Eu tenho que fazer acontecer. Eu tenho que fazer acontecer. Isso eu lá na favela. Mas porque eu tinha uma base familiar. E uma mãe que sempre conseguia me colocar pra cima. Tem gente que não tem esse apoio familiar. Então, esse discurso, por mais que seja no lugar de ajudar, pra muita gente, é um lugar de exclusão. Porque a pessoa olha, a pessoa já tá mal. A pessoa não tá bem. A pessoa não consegue fazer nada. Ela não sonha com nada. Ela não tem a menor perspectiva de vida. Então, acho que tem que ter esse olhar empático pra todas as pessoas. Ainda mais porque a gente tá falando do Brasil, né? Ó, e você com esse olhar empático, porque veio, tem lugar de fala e tem projeto social. E eu, porque trabalhei num projeto social, eu não tinha, tá? Eu não tinha. Por isso que é muito importante você falar. Quando eu fui e vi, eu vi uma casa com um cômodo, 15 pessoas, cara. E eu vi, teve uma cena, um menininho não tinha mais de dois anos. Ele sai descalço, sujo, mordendo um travesseiro todo imundo. Eu falei, cara... Imagina o impacto pra você, essas cenas, né? Eu vi as cenas de... A gente matriculava os meninos no instituto todos os anos. A gente matriculava. E eu vi as cenas assim, ó, Bianca. Fila, vamos matricular, tudo bem, janeiro, tal, tal, tal. E aí vinha o menino e o pai. E aí eu falava, tudo bem, gente, vamos lá. Nome. Aí o pai fazia assim pro moleque. Ou seja, o pai não sabia ler. Isso eu vi. E aí o menino entregava o RG. Eu já vi. Outra cena que eu vi, eu vi moleques de 11 anos sem saber ler. Teve uma sequência de três meninos em sequência de 11 anos que não sabiam ler. Ler. Eu falei, cara, o moleque não sabe ler. Você, não sei ler. O outro, não sei ler. O outro, não sei ler. Então, pô, é uma realidade. Você acha que é porque ele não quer? Porque ele não gosta? Porque ele não queria estar bem-sucedido ou ter oportunidade de ler? Ele não teve. Outro dia também que a gente tava no... Turma, eu tô falando uma coisa que eu vivi. Fim de conversa. Eu vivi. Eu não... Não é coisa da minha cabeça. Não é conversinha furada. Eu vivi, eu vi. Eu toquei, eu beijei os moleques. Eu abracei, eu conheço os moleques. Você saiu das suas horas de conforto. Total. Eu falei, cara, não é desse jeito... Falei, faria Limers, não. Eu sou empresário, eu tenho um negócio, eu sou bem-sucedido e eu tenho ideia que o meu filho tá no outro marco. E ele vai devolver, sim, cara, coisas pra sociedade. Porque ele tem privilégio e ponto final. É assim que eu acredito na vida. Eu já cheguei a ver um moleque com uma baita de uma dor de cabeça. Uma baita de uma dor de cabeça, uma baita de uma dor de cabeça, uma baita de uma dor de cabeça. Cara, esse moleque, o que que foi? Tá hipoglicêmico. Não, não era. Que esse moleque tá com sinusite. O que que foi? No outro dia, uma baita de dor de cabeça. Sinusite, hipoglicêmico. O que que foi que você me... Ele não enxergava. E nem sabia. Então, o menino não enxerga bem. Sei lá, uma miopia, sei lá, de 5 graus. E não conseguia ler. Coitadinho, não consegue se expressar. Entendeu? E aí você fala, meu, são tantas coisas, são tantas variáveis. Então, pô, parabéns aí, Neymar, mais uma vez pelo projeto. Bianca também, por estar ajudando. A gente ajuda o projeto. É que a gente não fala, a gente não tem que falar mais, né, amor? É, tem essa questão, fala ou não fala, né? Pois é. A gente ajuda há muito tempo. É. É. Exatamente. É uma linha tenue. Quando a gente fala ajuda, a gente ajuda com o quê? Com o tempo e com o dinheiro. É, exatamente. A gente ajuda, desde que eu casei com a Larissa, né? Recentemente mesmo. Mas eu acho que tem que falar, porque, é claro, tem que ter bom senso e entender que você não está ganhando com isso, falando. Não é sobre isso, né? A gente tem que ter esse bom senso que tem gente que não tem, né? Que usa muito mais pra fazer marketing pessoal, né? Marketing social. Qual que é o nome do teu projeto? É, Boca Rosa Academy. Começou como Delmette, né? O nome era Delmette, que era o match mesmo da minha empresa e da minha história com o Observatório de Favelas. Porque começou lá na Maré, na favela que eu fui nascida e criada, morei lá até meus 20 anos. E aí começou como Delmette, porque a gente estava, era realmente um piloto, um projeto piloto. E aí o que eu queria? O que estava na minha cabeça? Falei, bom, já estou aqui há 12 anos trabalhando e tenho muitas amigas que moram na favela. E desde quando eu comecei a crescer, eu trazia amigas comigo. Tipo, ó, vamos pra cá. Tentava ajudar de alguma forma. E aí uma hora eu parei e pensei, falei, cara, e todas as outras mulheres, todas as outras Mônicas, que é minha mãe, no caso. Todas as outras Mônicas, todas as outras Biancas que estão na favela. Que eu sei a potência que elas são. O que eu faço hoje pra ajudar? Até porque foi a favela da Maré que me ajudou a crescer no começo. E eu falei, tá, a gente já doou dinheiro, a gente já fez várias coisas. Eu falei, mas eu quero fazer algo que realmente transforme. Que realmente inspire. Porque eu vejo que é isso que é algo que eu tenho de melhor pra doar. Que é a inspiração, essa motivação. Que muitas vezes é isso que elas precisam. Uma rede de apoio, uma motivação, uma inspiração. Então eu falei, bom, meu primeiro curso de marketing que as pessoas sempre pedem, eu vou fazer então voltado pra esse projeto. Que é um projeto que é o projeto da minha vida, assim, um, dois projetos da minha vida. Então a gente fez esse curso, é um curso de marketing digital e empreendedorismo feminino. Então elas têm sete encontros. E nesses encontros elas aprendem sobre tudo. Sobre gestão de pessoas, sobre liderança, sobre finanças e sobre marketing. Tudo, tudo que a gente imaginar que vai fazer a diferença pra aquelas mulheres, a gente inclui. E assim, gente, eu falo que a gente só vira uma chavinha. O que é uma mulher periférica, muitas mães, né, empreendendo, é uma potência de achar soluções. É uma potência de força mesmo. Sim. Que é absurdo. Sim. É absurdo. E a gente descobre outras camadas também, né, porque a gente vira uma rede de apoio uma da outra. Eu vou no primeiro e no último encontro pra formar as meninas. E no primeiro pra gente explicar, enfim, dar todo aquele gás pras meninas. E depois entram os profissionais. E assim, é muito legal ver como elas começam e como elas saem de lá. Porque é isso, a gente só abre, só bota um óculosinho nelas, que foi o que, pra mim, foi o que aconteceu lá atrás na internet. Eu tive esse privilégio de ter pessoas que falaram, ó, estuda isso, estuda aquilo. E eu fui. Então lá eu falei, ó, sabia que existia isso? Sabia que existia esse curso de gestão que é de graça? Sabia que existe isso aqui? E aí elas saem motivadas e acreditando que é possível. Que elas também vão fazer o ecossistema delas acontecerem, entendeu? Então isso é muito gostoso porque isso motiva muito a gente. Eu tava agora lá, a gente formou as meninas antes de ontem, né, aqui em Heliópolis. Então foram 50 mulheres empreendedoras de Heliópolis. E assim, aí eu levei, aí agora eu tenho patrocínio, né, primeiro eu comecei sozinha, agora eu tenho patrocínio de L'Occitane Brasil, que apoiou muito a nossa causa, Sebrae e Farmax, que é um grande parceiro nosso também. Assim, todo mundo saiu de lá emocionado, todo mundo chorando. Então quando você faz um projeto que você se envolve e você compartilha e você faz a diferença na vida das pessoas, aquilo te transforma. Porque é uma coisa que a gente não vê mais nos nossos negócios. É uma motivação que no meu dia a dia eu não tenho. A gente trabalha, tá, não, problema, reclama de coisa boba. E lá não, lá é um gás. Eu saio de lá, eu falo assim, eu poderia fazer isso aqui todos os dias da minha vida e eu não me cansaria. Todos os dias. Olha que é uma troca energética forte. Mas assim, foi algo que eu tô mapeando como fazer isso mais vezes. Porque agora a gente vai pra nossa terceira edição aí nesse ano, né? Ah, então são, tipo, temporadas. São temporadas, porque eu não sabia como fazer. E eu falava, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Como fazer? Não sei. Então vou fazer aqui uma temporada. Nesse curso a gente fica com sete encontros. Beleza. E aí finalizamos na favela da Maré, que eu queria que nascesse onde eu nasci, né? E aí eu falei, ok, agora vamos pra São Paulo, que é onde eu moro hoje. Então a gente foi e agora fez em Heliópolis. E o que é legal é que a gente, todo o projeto é feito com parceiros e... Como chama, gente? A gente contrata todo mundo do local, pra girar a economia local. Ok. O que é muito bom, porque às vezes a galera tá lá, empreendendo na comunidade. Ela vai lá e compra uma roupa no shopping. Ao invés de comprar com a mana dela que tá empreendendo, fazendo também acontecer. E isso já cria um senso de comunidade que eles se consomem e faz a economia girar. Então isso é muito legal, assim, de ver que a gente planta uma sementinha lá. Sim. E eles continuam, sabe? O negócio germina e vai que vai. É absurdo. Gente, olha, eu falo, assim, porque é muito emocionante, mas eu não consigo explicar. Tem que tá lá e não dá pra todo mundo ir. Então realmente é um projeto do meu coração que a gente quer ampliar cada vez mais. Caraca, que legal. É muita coisa. É, empreendedorismo feminino. Hoje, hoje, num gerador de carácter com uma ou duas palavras, Bianca Boca Rosa, como é que você se enxerga profissionalmente? Ou gostaria de ser anunciada profissionalmente? Profissionalmente? Profissionalmente. Nossa, sou ruim de resposta rápida, assim. Eu acho que propósito... É autenticidade. Mas eu digo assim, profissionalmente assim, ó. Estou conversando com a Bianca Boca Rosa, que é empresária, empreendedora, influenciadora. Ah, tá. Sim, sim, entendi. Eu sou empreendedora. Empreendedora. Sou empreendedora. Entendi. Pergunta foi muito difícil, né? Porque, tipo, o que que o senhor me quer, meu Deus? Pera aí. Porque... Empreendedora. Eu lembro que quando eu comecei a estudar mesmo, assim, desenvolvimento humano, 2005, tal, eu lembro que eu estudava, assim, uns gregos, né? Então, se eu estudava, assim, por exemplo, Platão, Sócrates, ou sei lá, Michelangelo, era assim, inventor, matemático, cientista, escritor, professor. Eu falava, nossa, é tão legal. Por que que eu tenho que falar que eu sou professor de educação física? Porque na época eu era professor de educação física. Eu não poderia falar que eu sou professor de educação física, tá, 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 tá. Hoje, João, sei o que, eu sou escritor, investidor, empresário, influenciador, professor, treinador, palestra, são tantas coisas, mas por que eu tô te fazendo essa pergunta? Porque dentro de todas as coisas que você faz e que eu faço, qual que é a essência dela? Eu acho que o que todas têm em comum é o empreendedorismo. Por quê? Falando sobre negócios, né? Exato. Se não seria paixão, amor, enfim. Mas eu, hoje eu cheguei a uma conclusão que todo influenciador é empreendedor. É que muitos não se deram conta ainda. Então, por isso que eu também faço muito esse movimento de mostrar a Bianca no mundo dos negócios. Porque mesmo que eu não tivesse a minha marca, um influenciador é um empreendedor, e um influenciador que é pequeno, é um empreendedor também que tá começando, com todas as suas dificuldades. Então, pra mim, eu já fiz uma linha do tempo, tá, Joel? Tá. Joel, eu gosto de Joel. Joel não, eu gosto de Jota. Jota. Eu já fiz uma linha do tempo da minha vida. Eu desenhei 10 anos. Tudo que eu fiz pra fazer o meu evento de cultura da empresa. Pra eu me entender, porque às vezes eu me perco, sabe? Fico, ai, gente, eu sou isso, eu sou aquilo. Tem dia que eu tô com muita certeza do que eu tô fazendo. Tem dia que não. São fases. Depende. Então, eu peguei o todo. 10 anos. Eu indico todo mundo fazer isso. É, fazer uma linha do tempo. Constrói a sua linha do tempo. E percebe o que você fez de mais marcante nessa linha do tempo. Em toda essa linha do tempo, desde o meu primeiro vídeo, eu já queria fazer uma ideia se tornar real. E aí, depois, eu aprendi que essa ideia poderia se tornar um negócio. Então, eu entendi que eu gosto de fazer ideias se tornarem negócios. Então, é isso que eu gosto de fazer. Ideias se tornam um negócio. Tanto que o Instagram da minha companhia, né? O Instagram de empreendedorismo que a gente tem. Boca Rosa Company. Siga lá que é muito legal. A gente criou nesse lugar, assim, que ideias viram negócios. Então, eu falo isso hoje. Até uma frase meio clichê, mas desde o começo, o meu primeiro vídeo foi assim, ó. Tá, eu vou fazer o primeiro vídeo. Aí, peguei planejamento, né? Peguei canetinha, papel. Tá, primeiro vídeo. Como eu vou me apresentar pra essas pessoas? Tá, eu vou me apresentar. Vou falar quem eu sou, de onde eu venho e tal. O que eu vou fazer a partir de agora? Primeiro vídeo. Eu quero falar de maquiagem, porque eu amo maquiagem. Maquiagem é o meu nicho. Quer dizer, não, nem falava de nicho na época, porque não era, não existia Creator Economy. Há 12 anos, gente, quando tudo era mato. Eu cheguei quando tudo era mato. E aí, beleza. Aí, falei, o primeiro vídeo vai ser da primeira etapa da maquiagem. Faz sentido. Segundo vídeo, vou pros olhos, que a primeira etapa da maquiagem é a preparação de pele. Olhos. Então, assim, tudo que eu fazia, eu já fazia de uma maneira intencional. Não sabia se aquilo dali ia ser gigante ou não. Não fazia ideia, porque não era uma realidade, né? Essa indústria do criador de conteúdo. Mas eu já tinha essa inquietação de querer fazer algo diferente. O nome Boca Rosa, por exemplo. Eu comecei como um blog, Bianca Andrade. E aí, depois eu falei, cara, não. Bianca Andrade está tão sobre mim. Eu quero fazer algo que as pessoas gostem de ver, sabe? Não quero fazer só sobre mim. Aí, falei, então tem que ter um nome como se fosse a Capricha ou alguma revista que eu goste de acompanhar. E aí, os conteúdos começaram a trazer esse lugar mais de entretenimento. E eu falei, vou ter que dar um nome. Mas o nome tem que ter a ver comigo, né? Porque é meu. E aí, comecei a pensar. E no colégio, eu era chamada de Maluca da Boca Rosa. Porque eu usava um batonzão rosa. Eu era a única que usava batom rosa no colégio. E aí, eu falei, vou botar Maluca da Boca Rosa. Falei, não, Maluca da Boca Rosa é muito grande. Boca Rosa. Falei, é fácil. Tem cor, tem símbolo, que é a boca. Eu acho que todo mundo vai entender. Decora rápido, diferente. Então, isso com 16 anos. Eu sou muito grata, via 16 anos, por ter pensado sem sequer ter o menor referência sobre o negócio. Porque eu estava na favela. Mas você reconhece que você carrega os fundamentos de uma marca forte? Hoje você reconhece, né? Hoje eu reconheço. Fácil, rápido, óbvio, simples, decora... Intuitivo, assim, né? Minha cor favorita, né? Que era rosa também. Minha cor favorita tem a ver contigo, ou seja, autoralidade, marca pessoal, individualidade, ser personalíssima, que tem a ver com a primeira coisa que você falou aqui. Cara, eu preciso me resumir em uma palavra. Você falou, boss bitch. Como que resume uma frase, né? Você se resumir, ser tão objetiva, ser tão rápida. Você carrega essa tua objetividade para as outras áreas também? Todas as áreas. É a minha maneira de ser, assim. Rápida, prática, objetiva? Eu sou. Simples, prática, objetiva e... Gente, eu bebo muita água, tá? Que bom. Inclusive, se vocês assistiram... Essa é a hora. Bebam água e usem Boca Rosa Beach, tá? Por quê? Obrigado. Por quê? Porque toda vez que eu bebo água, eu fico um silêncio. Aí eu fico, cara, fico um silêncio, silêncio, silêncio. Eu falei, vou fazer uma piada aí, pelo menos eu vendo. Acaba com esse constrangimento do silêncio de beber água. Eu bebo água o tempo todo e foi assim que eu vi. Jota, isso pra mim é fácil. Difícil. Pergunta coisa difícil. Tem muita coisa que pra mim é difícil. Isso pra mim é natural. Não, não é fácil. É mais que fácil. É automático. É automático. Tipo, sai dos poros. É. É tipo, ridículo. Tipo, isso aqui pra mim não é fácil. Não é fácil pra você? Não é fácil. Poxa, vou te falar uma coisa. Eu fiz por isso aqui pra... Eu achei genial. Eu não... É porque tem aquela questão. O óbvio só é óbvio depois de explicado. Depois você me explicou? Ah, voz beat, uma frase... Uau! Mas minha mente não chega nisso aqui, não. Tipo, eu tenho saúde, família e trabalho. Não chega. Posso, então, falar o que eu tinha pra te revelar? Tá, pode. Pra você palestrar é fácil, né? Ridiculamente fácil. Pra mim é... Olha o que eu já fiz uma vez. O meu sonho quando era pequenininha... Pequenininha não, tá? Adolescente, quando eu comecei a ouvir histórias e tal, era ter o meu próprio TED. Fazer o meu TED, TED Talks. Aham. Chegou o grande momento. Fui convidada. E aí? Quem eu fui estudar... Lê aqui. Além de assistir o seu, porque eu achei maravilhoso, é... Porque, assim, eu não tenho... Eu não tinha a menor experiência técnica com palestrar, mas eu sou... Tudo que eu faço eu me questiono. Tem que ser da melhor maneira. Eu tenho que... A primeira frase tem que prender o público. Só que sem conhecimento técnico, imagina. Nunca... Eu ainda falava, time, não dá pra chegar lá. E... Ai, fofinha, legal, divertida. Tem que ser da melhor maneira. Falei, tem que estudar, tem que ter conhecimento empírico disso aqui. Eu não tenho. Sim. Então... Aí eu falei, tá, vou estudar então quem tá arrasando. E aí eu assisti vários vídeos seus. Mas você pegou o TED antigo, né? É, aquele que você explica do... Pô, se você me ver hoje... Ah, não. Eu já... Depois eu engoli você. Engoli... Por isso que eu tô aqui. Não tô quieto, ô, Jota. Eu acho que hoje eu melhorei do TED... Cara, eu não sei te dizer quantas vezes, mas... Dezenas de vezes. Então, mas o que você fez ali que pra você não tava bom... Pra mim foi uma escola. Porque eu parei e anotei tudo que você fez. Fala aí umas três coisas. Deixa eu ver. Que é difícil pra você. Olha o que eu... Que é difícil. É impossível pra mim, tá? Impossível? Tipo isso aqui? Nunca me... Ninguém me explicou a parte técnica e teórica de... De palestrar. Essa coisa do tom de voz, não sei o que. Eu observei que você já come... Eu não preparei pra expor a minha loucura mental, mas tudo bem. Aí você trouxe uma proposta. Tá bom. Eu não mexi nisso, tá, gente? É a última vez que isso foi escrito em 2022. Tá. Joel Jota trouxe uma proposta. Você apresentou e disse o que já fez na vida. Fez uma piada. Eu adoro piadas, então... Acho que... Falou de três problemas. Então você usou números. Chama-se de Magic Number. Aí, tá vendo? Magic Number. Eu não sei nada disso aí. Nada. Tá, isso aí. Tô aprendendo. Tô estudando comunicação. Magic Number. Três. Já, já. É o número. É luz, câmera, ação, né? Luz, câmera, ação, ar-condicionado, colégio, relógio. É muita coisa. Luz, câmera, ação. Pessoas, precisos de pessoas. Saúde, família e trabalho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Três. Caramba. Pegou? Peguei. Catei. Catei. E aí você falou uma frase muito boa, que é um herói não nasce pronto. Isso traz vulnerabilidade, isso traz possibilidade, né? Então você cria empatia com o seu público. O que você fez pra sair do problema? Ah, eu falei tudo. Aí teve moral da história. O que era muito legal. Você deixou uma mensagem. Sim. E aí, quando uma pessoa... Ah, isso aqui eu achei incrível o que você falou. Quando uma pessoa quer melhorar tudo de uma vez só, é uma pessoa que não tem clareza. Eu anotei o que deu na época, tá, gente? Mas eu entendi. Tipo, uma pessoa que quer resolver tudo de uma vez é uma pessoa que não tem clareza. Fala aí, agora tu que falou, pô. Nem tu lembra que eu vou lembrar. Mas eu anotei assim que... Eu consigo hoje, se você... Por exemplo, eu vou sair daqui e vou palestrar. Pra um... 10 mil pessoas no evento agora. É? É. Eu consigo te falar as reações que elas vão ter e na hora. Que legal. Eu consigo te falar. Elas vão fazer isso, elas vão bater palma agora. Elas vão bater palma quatro vezes. Eu vou sair do palco ovacionado. Aplaudida em pé. Eu consigo te falar tudo assim. Essa parte técnica eu não tenho ainda. Eu consigo. Apesar de... Eu sou boa. Eu gosto de... Sim, mas você vai pegar rápido. De fazer... Tu me ajuda nisso? Total. Fechado? Fechado. Qualquer dia tu me liga. Não, qualquer dia não. Eu não trabalho com qualquer dia. É que eu sou carioca. Bora marcar. Desculpa. Então, ó. Então, eu tenho... Então, eu tenho uma proposta. A gente vai fazer um trade aqui, ó. Trade off. Uma troca. Tu me ensina a ser bom de produto. Tá bom. Mas bom de produto. Tá, até porque você tem. E eu te ensino a ser boa de palco barra... Você tem livro? Não. Ah, meu... Não tenho livro. Calma, menino. Calma. Não, não... Não, não... Não, não... Não, não... Não, não... Galera, vem aqui. Bota aqui no chat se abrir que não tem que ter um livro, cara. Não tem que ter livro. Tu acha que já tem que ter um livro agora? Seu arco. Quem acha tem livro. Carol Max, minha gostosa. Beijo pra você, gente. Olha que vocês estão aqui aparecendo. Nem tinha visto. Tem, sim, sim... Não, para, livro. Tudo. É, então, eu não tenho livro... Primeiro, vamos lá, vamos lá. O que pra você é fácil, pra mim é difícil, certo? Tá bom. Depende também do que você quer falar. Você acha que é uma biografia? Não sei. Não, não precisa ser. Entendi. Entendi. Comprou? Precisa ser o quê? Comprou essa? O que você faria se fosse um... Conhecendo a minha história... Eu vou te falar cinco livros que você tem que publicar. Tá. Em um ano. Agosto, vai falar agora? Agora. Arrasou, aí... A galera para pra ouvir. Por exemplo, eu tenho um autor que fala assim... Comece pelo porquê. E eu chego nas minhas palestras e falo... Simon Sinek tá errado. Não é pra começar pelo porquê. Eu vou começar. Tem gente que fala... Errando que você aprende, né? Eu falo... Não, não é errando que você aprende. É acertando que você aprende. O cara fala... Boa, boa. E eu dou exemplo. Você quebra costumes... Total. Gente... Até pra fazer uma nova geração, né, gente? Se tá com medo, vai com medo mesmo. Eu falo. Conselho ruim. Se tá com medo... Com medo. A gente fica burro. Não vá. Hum... Ah, mas aí tem hora que não dá não. Tem hora que eu vou com medo mesmo. Tá bom. Como é que eu vou fazer? Cheio de responsabilidade. Cheio de coisa pra fazer. Cheio de medo. Porque eu tenho medo de fazer um monte de coisa. É isso. Toda vez que você parar, quem você vai? Mas aí que tá. Você não vai com medo. Você vai com coragem. Qual a diferença do corajoso e do medroso? Mas pra ter coragem, tem que ter medo. Então. Porque o medroso sente medo e não avança. O corajoso sente medo e avança. Ah, entendi. Você se apega a poucas... Medo e coragem. Exato. Você se apega a poucas coisas. Então, sei lá, você tem 90% de dúvida, 10% de certeza. Se 10% de certeza, você transforma em 100% de certeza. E aí você pega aquele pedacinho e fala... Esse pedaço da pizza, eu vou. Outra coisa. Ah, foguete não dá reta. Eu falo, conselho errado. Por quê? Porque foguete não dá reta quer dizer pra você que você não pode mudar de opinião. É verdade. Você pode mudar de opinião. Aí o cara fica assim. É verdade. Aí quando eu dou treinamento de liderança, eu falo... Vocês têm que parar de falar que vocês são uma família. Vocês não são família, pô. É verdade. Vocês são um time. Família, você herda. Time, você treina e cria e forma. Essas desconstruções você tem. Ó, te ensinaram assim, mas é assim. É, muito legal. Então, sei lá, desmistificando ou um novo ponto de vista de marca e de lançamento. Outro que você tem que falar sobre influência, persuasão e comunicação. Você tem que falar isso. Outro livro que é alguma coisa sobre legado, que você já tá deixando por conta do projeto social. Você já pode... Você já pode... Faltou o último. Eu tô aqui querendo me meter e ajudar em um monte de coisa, mas eu tenho que ouvir. Tô aprendendo a ouvir mais o que falar. Um livro que ia vender muito por um nicho que paga muito, mas ia ser só o ponta do iceberg, tá? Ele ia ser... Você vai bater na água pra atrair peixe. Uhum, sim. Peixe-tubarão. A isca. É como construir um império ao redor de uma marca pessoal. Ah, isso é o meu grande diferencial. Então, assim, você começa com um livro que depois se transforma numa palestra, que depois se transforma num curso, que depois se transforma numa mentoria, que depois se transforma num ecossistema. E eu viro jojota. E esse ecossistema, você pode investir em ideias pra potencializar. Isso aí é, tipo, cara, surreal, assim. Tá. E você vai se... Vai comunicando, 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 comunicando. E escrevendo do teu jeito, de maneira simples, frasista, com antítese, né? Oposto, com design e com exemplo. O teu livro não vai ser um livro de texto, vai ser um livro de texto, foto, frase. Sim, exatamente. Muito apelo visual, porque... Muito apelo. Tem a ver comigo. Não tem pra ninguém. E tu tem comunidade, que tá aqui, ó. É. Vocês comprariam? Eu compraria. Não, eu sei, eu tenho que fazer um livro, eu sei que tenho que fazer o curso lá, dará, dará, tudo. Só que o que acontece? Tudo isso pra você é fácil. É a mesma coisa que você falar... É a minha vida. Jota, tu tem que fazer isso aqui, você tem que lançar um produto, você tem que fazer isso aqui, você tem que... Tudo que eu faço hoje, você tem que ter tantos milhões de seguidores, você tem que... Pra mim é mais fácil. É a parte fácil do meu trabalho. E isso que é muito interessante. Sim. Porque muitas pessoas, há muito tempo, inclusive Sabrina Nunes, você conhece a Sabrina Nunes? Fala cinco novamente, fala cinco novamente. Já tem alguém já... A Carol, tua amiga? Aquela que você falou? Não, né? Aham, é. A Carol. Fala cinco novamente. É do meu fandom. O que que não compraremos de você? Não, então, mas assim, o que que eu... Muitas pessoas, inclusive... Pergunta pra Malu. Malu, você compraria? Eu sei que eu tenho. Tá dobrando, entendeu? Eu sei que eu tenho o público, mas a questão é, várias pessoas, vários empreendedores já me falaram isso, palestrantes e tal. Só que existe uma questão. Quando eu vivo um projeto, eu acho que isso que foi... Acho não, isso foi o que transformou a minha vida. Toda vez que eu entro num projeto, eu entro de cabeça nele. E hoje eu não tenho tempo ainda pra entrar de cabeça nesse projeto, porque eu tenho Boca Rosa Beauty, que é a minha grande potência. Então, eu ainda estou bebê, por mais que Boca Rosa Beauty seja uma das marcas mais fortes e mais vendidas do meu país, eu sei disso, mas eu ainda estou investindo muito do meu intelectual em Boca Rosa Beauty. Então, agora, e eu tenho também o meu filho e eu tenho a minha questão de... A minha saúde. Então, teve uma época que eu tentei atirar pra todos os lados... Atirar não, né? Não é atirar a palavra. Mas eu tentei fazer várias fontes de renda diferentes, porque... Primeiro que eu queria diversificar pra sair muito da imagem da Bianca, obviamente. Mas eu falei, não vou fazer isso aqui sem estar com a minha alma nisso aqui. Eu tenho que pulsar isso daqui. Pra isso pulsar, a Boca Rosa Beauty tem que estar um pouco mais independente. E não é a hora. E eu não tenho essa ansiedade. É isso que eu acho que é importante as pessoas entenderem. Não é porque é algo que está dando certo pra outras pessoas, que é o seu momento agora de fazer. Quanto tempo você demorou pra ter o sucesso que você tem hoje? Eu levei uns 15. A gente tá em 2023. Uns 15. Uns 15 pra eu dar o primeiro ponto na inflexão. Entende. Então, por isso que... Por mais que... E tem que ter muita maturidade. Porque são muitas pessoas que vêm com esse discurso sexy de ser do todo. Tipo, ó, você tem que ter. Porque não sei o que... Eu sei. Eu tenho que ter. Você não tem que ter. Eu sei que eu tenho que ter. Mas eu também preciso entender o momento certo de fazer isso. E é legal isso que você faz de priorizar. Poucas pessoas têm isso. Eu vejo muito... Eu vejo esse erro em muitos projetos que não dão certo. A pessoa fica... Ela perde a cabeça. Ela se deslumbra com aquilo. Até porque a parte financeira é muito atrativa. É muito sedutora. Tudo isso. Mas eu, Bianca, eu sou pautada no meu propósito. Sempre fui. E quando eu tenho firmeza de alguma coisa, eu não duvido. Porque foi a minha intuição que me trouxe até aqui. Minha única bússola ali que eu tenho, que eu tive desde o começo, foi a minha intuição. Se a minha intuição fala, Bianca, tá tudo bem. Calma. Você vai ter o seu tempo. Não é agora. Não tem cão que faça eu trocar de ideia. Porque eu sei que a hora não é agora. Porque vai ser muito mais inteligente. Eu tenho essa paciência de esperar o momento certo. Sabe? E aí sim. Aí a gente vai se encontrar amanhã. E eu vou falar, olha aí, tudo acontecendo. E a gente... E Boca Rosa sendo ainda uma potência, estando lá fora. E tudo que eu sou. Por quantos anos? 28. 28. Você tá com 20... Fez 28 ou vai fazer 29? Vou fazer 29 em outubro. Você vai fazer 29. Depois, dá uma pesquisada. Você que é curiosa pra caramba, e eu sou também. Pede pra galera da tua equipe aí pesquisar uma teoria chamada antroposofia. Dos setênios. Então, a nossa vida, ela muda a cada sete anos. Então, os valores, o jeito que a gente... Antroposofia. Se você digitar no Google Imagens, vai aparecer uma foto, toda colorida, que naquela foto tem vários textos que consegue te explicar. O que acontece quando você tem de 7 a 14? De 14 a 21. E de 21 a 28 anos. De 28 a 35. De 35 a 42. Eu tenho 42 anos. Então, eu tô atravessando um setênio que, cara, eu só faço aquilo que realmente é importante. Que bom. Aquilo que é realmente importante. Porque quando eu tava lá com os meus 30, eu tava na crise, chama dos anos crísticos, que são dos anos de Cristo, né? Então, qual é a crise? É a crise do talento. O que que eu sou bom? O que que eu sei fazer? Meu Deus do céu. Onde que eu me encaixo? Pô, será que tá? Será que eu fico nessa empresa? Será que eu mudo? Será que eu mudo? E depois você vai passando. E você... Essa foto aqui, eu quero. Ai, gostei, Timmy. Eu sou do visual. Ele tá falando aqui, eu tô criando na minha cabeça o que é, sabe? Aí colocando a imagem é mais fácil. Então, tá vendo aqui, você tá ali do 21 a 28, você tá... Putz, que coisa legal. Vivenciando o mundo, alma das sensações, buscando o seu lugar. Mas você não tá mais aí. O que quer dizer isso? O mais importante não é a idade. A idade, é a fase. É a fase. Você já buscou o teu lugar, já conquistou o teu lugar. Eu acho que você já... Cara, você já consolidou o teu lugar. Sabe esse verdinho aqui, ó? Você já fez esse caminho. Eu tô ali no rosinha. Só que eu tô realmente com a idade. Então, o que que isso aqui mostra? Existem pessoas que são mais velhas, mas ainda tão mais pra trás da etapa. Sim. Existem pessoas que são mais novas e tão mais pra frente da etapa. Por que que eu tô te dizendo isso? Porque uma mulher com 28 anos fala assim, isso aqui não é pra agora, isso aqui é pra agora, isso aqui precisa da minha alma, isso aqui precisa do meu propósito, isso aqui precisa do meu foco, não é normal. Você jura? Tenho certeza. Eu falo com milhões de pessoas, as pessoas tão mais... Vamos. As pessoas, elas confundem. Porque toda oportunidade é uma oportunidade. Com certeza. Mas nem toda é pra gente. Exatamente. Ou está na hora. Ou não está na hora. Exato. E você consegue falar, legal, um momento eu vou fazer. Eu, quando tinha 28, 30, 35, vamos fazer, vamos fazer. Vamos fazer também. Vamos fazer também. Vamos fazer também, vamos fazer tudo. Mas dá conta? Dá conta. Porque eu amo o que eu faço. Porque eu amo o que eu faço. Caramba. Sabe o que é engraçado? Porque... Porque recentemente eu passei por essa fase. Eu até comentei, né? Eu falei, eu já fui assim, de estar em todos os lugares, eu tive até um slogan, essa frase, essa message que eu tinha, que era, as boquinhas estão em todos os lugares. Eu queria estar na moda, eu queria estar no entretenimento, eu queria estar na TV, eu queria estar no digital, porque eu sabia que uma figura bem sucedida no Brasil é aquela figura plural. ela está em todos os lugares se comunicando com todos os públicos. Sim. Então, eu falei, bom, eu vou seguir isso e vou fazer. Eu quase morri. Tipo assim, quase morrer é pesado, porque na minha cabeça era mesmo, mas por quê? Eu comecei a ficar doente todo mês, porque eu tinha, eu tenho uma doença renal chamada nefritipurigiar. Então, todo mês, eu realmente ficava mal, tipo, de cama, eu tenho meu filho, eu olhava pro meu filho e falava, se todo mês eu estou assim, eu sou uma pessoa que vai morrer cedo. Eu não sou uma pessoa que vai viver a longo prazo. E aí, na força, eu tive que parar de ser essa pessoa de estar em todos os lugares e mesmo com muita dificuldade de dizer não, porque eu tenho muita dificuldade de dizer não pras oportunidades, mas é algo que o meu subconsciente já diz sim automático, porque eu sei o quanto lá atrás cada oportunidade fez a diferença pra mim. Então, cada oportunidade pra mim, caramba, isso aqui pode mudar aqui, isso aqui pode vir pra cá. Sim. Então, hoje, eu digo esses nãos, mas eu tô reconhecendo que minha cabeça já está se transformando nessa mentalidade de que as coisas estão indo bem. Antes não, era tipo, eu tinha medo, tudo tinha medo, será que vai acabar, será que minha fome vai acabar? Não vai sendo mulher, né? Tipo, a mulher na beleza tem até seus 40, 50 anos, 50, imagina, 40 anos no máximo, se ela envelhecer bem, porque se ela não envelhecer bem, ninguém vai querer saber mais porque vai ter uma outra novinha. Por isso que eu falo, não, cara, o meu opinativo é muito importante porque eu não sou só isso aqui, apesar de eu cuidar muito disso aqui e vender beleza, mas pra mim é muito mais sobre quem eu vou ser quando eu tiver 50 anos. A minha mãe, minha mãe é a mulher que mais me inspira e ela tá no auge da vida dela com 51 anos. Sim. Então, eu fico me questionando tudo isso, apesar da indústria me acelerar, do tipo, já vai fazer 30, né? Já vai não sei o que lá. Hoje, eu tô com a cabeça assim, cara, eu tenho 28 anos. Eu tô muito nova. Entendeu? Eu tenho 28 anos. Calma, tá tudo bem, tá tudo certo, mas o dia a dia não faz eu acreditar nisso. Cara, Bianca, 28 anos, 28 anos é 22. Eu falo que hoje o novo 40, como é que é? O 30, o 30 é o novo 40, sabe? Quem tem 40 tem 30 hoje. Cara, eu tenho 42 anos. Mas você parece que tem 30. Pois, cara, você vai falar, já tenho 42 anos. Eu, a força, a disposição, o astral, a mentalidade de 15. A mentalidade, a maturidade de 15. É, gente, então, eu também passei por isso, dei uma relaxada, eu sou sócio da minha esposa, e é uma das coisas que a gente combinou, acordou, apertou a mão, é, cara, tem que ser divertido isso. Porra, se a gente não rir um com o outro. Ai, que legal. Não vai ser legal, a gente tem que rir, cara. Cadê? Cadê ela? Ela já saiu, né? Alguém tem que trabalhar nessa casa. Só a gente aqui trocando ideiazinha, conversinha. Alguém tem que trabalhar. E aí eu falei, cara, tem que ser engraçado, tem que me divertir. Putz, cara, tem que ter projeto que é legal, tem que ter projeto que a gente não tem que pensar em grana, tem que ter projeto que a gente tem que se divertir, eu tenho que dar risada, ri, 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 porque senão é trabalho, 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 isso aqui, e briga, eu não brigo com a Lala's relacionamento afetivo. Vocês não têm briga? Todas as discussões são de trabalho. Ah, na vida pessoal não, né? Tem cabimento? Não tem cabimento, não tem cabimento, imagina, aí tá estragando a maior preciosidade da sua vida. Não tem cabimento, então eu não tenho uma discussão, olha, sei lá, de ciúmes ou de, não tem, tem o trabalho, e aí se a gente não toma conta, o trabalho engole o relacionamento. Isso é verdade, tá? Porque eu não vou ficar pintando aqui, ah, o super casal perfeitão, é vida real. Ai, você, gente boa, né, Jota? Porque... É vida real. É vida real. Tem aqueles caras, ah, eu tenho uma regra, nunca dormir brigado com meu marido. Cara, quando eu vi essa primeira vez, eu falei, puta, eu gostei. A gente deve ver os outros, falar, não, vou fazer igual, vou fazer igual, e quando não consegue? Não, eu só acordo. Aí eu acordo e falo, Larissa, esquecemos que não podia dormir brigado, eu tô no outro quarto. Só lembrou no outro dia. Só lembrou no outro dia. Ah, desgraça. E tipo, cara, é poético, mas não é bem assim. Não que você não queira, e não que não seja a sua meta, é a meta de vocês. Mas é complexo. É complexo, cara. É complexo. Então a gente, se não cuidar, engole a relação. Eu sou um cara que leio, é... Eu leio bastante. O que eu leio bastante? Seis livros por mês. Caramba! Leio. Leio igual a criancinha, caramba! Leio seis livros por mês, pô, mês passado eu li oito, eu sei ler rápido, eu entendo, eu sei estudar, eu sei estudar. Quanto é o signo? Capricórnia. Ah, obviamente. É, né? Gosta de trabalho. Minha mãe é capricórniana. Gosta de dinheiro, energia. Ah, mas é boa pessoa aberta. A minha mãe. Direto, objetivo. São duas pessoas, é isso, coisa dualidade. Minha mãe, quem conhece ela de um lado, acho que ela é assim, mas é só fazer assim, ó, que ela vira uma molecona. É. E cara, eu sou um cara que, você vai olhar, eu ando de mochila, e sempre tem livro. O que é sempre? Sempre é sempre. Não, mas sempre é o quê? Sempre é sempre. Mas por que que você lê seis? Porque eu gosto ler, eu gosto de ler. Você gosta, né? Mas é que ler pra mim é... Eu também gosto de ler, mas eu tenho dificuldade. Ler pra mim é igual dinheiro. Hum, era esse o lugar que eu queria saber. Por que que ler pra você... Eu gosto de dinheiro. Eu entendo a cabeça do autor, eu aplico no meu negócio, grana. Acabou. Entendi. Então ler pra mim não é eu leio pra ser mais inteligente. Não, eu leio porque eu faço mais grana. E ler pra mim é um investimento. Maior investimento, né? Maior investimento. Só que, puxa, cara, às vezes eu tô num lugar e eu fico lendo e tá rolando a situação. E eu fico aqui, ó. É, então, eu vejo também, eu tenho poucos momentos sozinha. E ler é muito momento com você, né? Mas às vezes vai ser legal, né? Então eu tenho três filhos. Então eu vou viajar agora com os meus filhos e falei pra Lalas. Falei pra Lalas, uma decisão que eu tomei essa semana. Amor, eu vou viajar sem livro. Tcharam! Pausa dramática. Assina aqui. Assina que você vai viajar sem livro. É, porque senão, cara, não tô ali no estado presente com você, com a mercada e tal. Então se a gente não tomar cuidado, a gente é engolido pelo dia a dia. Importante. Eu sei que a gente tem pouco tempo aí, né? Já pitou, já levantou. É? É quem que tem pouco tempo? Eu ou a Bianca? Ai, gente, você acredita? Poxa vida, meu. Poxa vida, meu. Poxa vida, meu. Poxa vida, meu. Tem um monte de gente aqui. Tem um monte de segurança aqui, de rosa aqui, viu, gente? É. Me conta só mais duas coisas, então. Pra onde você tá mirando? Quais são os teus planos? Onde você tá botando atenção? Fala dos teus negócios. Tá. Divulga as tuas coisas aqui. Tá, tá. Cara, tá muito legal o papo. Acho que foi um dos melhores podcasts que eu já fui, assim, porque teve troca, né? Eu tô aprendendo aqui com você e tal. E não só falando, falando, falando. Eu tenho uma frase que pra mim é um conceito, assim, de vida. Eu não sei o que eu vou ser daqui a 10 anos. Todo mundo me pergunta, o que você quer ser daqui a 10 anos? Eu não quero saber quem eu vou ser daqui a 10 anos. Muito longe. Muito longe. Eu não sei nem o que eu vou ser daqui a 5 anos, apesar de já ter as minhas metas. Então, o que eu quero é realmente... É, porque todo mundo tem isso, né? Ai, você é planejado? Então tá, o que você vai fazer daqui a 10 anos? Deixa eu só fazer um parênteses rápido. Eu tava num evento uma vez. Feche os olhos. Sabe aquelas meditações? Aham, se vê daqui a 10 anos. Feche os olhos, porra, que legal. Relaxa na cadeira. Legal. Respira fundo, acompanha a minha voz. Pô, tá delícia, né? Isso é bacana. Eu quero que agora você se imagine com 80. Eu nem abri o olho. Pô, tava tão legal. Cortou a vibe, pô. 80? Como é que você vai estar com 80? Eu, se cair uma bola no meu quintal, vou furar a bola, vou brigar com os moleque na rua. Tô ainda pra ser feia, pra poder fazer tudo que eu tenho que fazer. É, vou dar de Halle Davis, não tô nem aí, vou fazer uma tatuagem do Corinthians na minha testa. Quem rouba uma escarambola? Você, puta velho, chato. 80 anos é muito tempo. É muito tempo. Mas eu tenho o que me faz pulsar, me faz vibrar. Então, hoje eu entendo, eu olho a minha história, uma mulher periférica que morou até seus 20 anos na favela, ou seja, realmente vivi a maior parte da minha vida lá, nativa do digital, uma das primeiras a construir o Creator Economy, que é uma indústria gigantesca e revolucionária. Então, eu me vejo gigante. Eu olho, eu sei que as faculdades daqui a 60 anos vão estudar a minha história. Então, é assim que eu me vejo. E ao mesmo tempo... É, porque eu tava no lugar certo, no momento certo. Sou uma pessoa muito honesta também, de muitos valores. Então, eu sei que isso é algo que aconteceu na minha vida. Agora tá, o que eu vou fazer com isso? Então, hoje eu quero que a minha marca seja uma potência gigantesca, não só no Brasil, mas lá fora. Porque eu sei que o Brasil é um grande mercado de cosméticos. no digital também. O Brasil é gigantesco. Então, todo mundo que tá lá fora tá de olho no Brasil. A gente tem o exemplo Anitta, que mostra muito isso, né? O quanto o mundo entende essa potência digital do Brasil. Então, por isso que eu quero ir lá ter a minha história também. Levar a minha história pro mundo, porque eu sei que ela tem esse potencial. E ao mesmo tempo, eu quero fazer a diferença na vida das pessoas e me divertir. O que eu vou fazer pra tudo isso acontecer? Cada dia é um dia novo. Cada ano eu penso, acho que eu vou pra cá. Eu vou pra lá. Eu acho que agora é aqui. Mas eu me vejo desse tamanho. E eu vejo todo mundo que trabalha comigo desse tamanho. E eu gosto de impulsionar as pessoas porque eu vou falar uma frase que eu falo desde pequenininha, que é nada é tão nosso quanto nossos sonhos. Eu sou sonhadora. Só que eu sou sonhadora com conhecimento empírico. Eu tenho meu pé no chão, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei o negócio que eu vou entrar. Não é tipo, ai, eu amo, eu quero ser uma cantora maravilhosa, mas eu odeio cantar. Não, não faz sentido. Então, eu sei que maquiagem é... Não delira. Não delira. Você sonha, mas não delira. Isso é muito importante porque não é pra acabar com o sonho de ninguém, tá? Não é isso. Eu não sabia maquiar também no começo. Tudo a gente pode aperfeiçoar. Mas é legal você entender o mercado que você tá entrando, se aquilo é possível pra você não perder tempo sonhando com algo que não faz sentido. Você olha e fala, hum, não, acho que é melhor ir pra um outro lugar. Sim. Então, eu sempre fui uma pessoa que gosta de sonhar. Eu não sou aquela que sonha, tipo, eu quero essa tigela e acabou. Eu quero essa tigela, eu tenho que ter essa tigela, eu tenho que ter essa tigela. Não, eu gosto de sonhar. Isso aqui me fez sonhar? Ah, mas é possível. Não, então eu vou procurar outra coisa. Então, assim, eu tenho amigas que sonham em, sei lá, em atuar. Claro. E aí, claro, é um sonho. Tem que ser, tem que ser, tem que correr atrás. Eu também tinha um sonho de atuar quando era mais novinha. Uhum. E aí eu mudei, porque eu falei, ah, eu sei que pra cá eu não vou ter, não tá funcionando pra mim, pra cá. Então, eu vou pro digital, porque eu vou gravar vídeo, eu adoro me comunicar. Então, eu fui pra cá. E indo pra cá, depois de oito anos, eu vou pro cinema. Eu fiz um filme, né? Fiz teatro. Então, às vezes, você pega um caminho pra você realizar aquele seu sonho lá na frente. E as pessoas são muito engessadas em sonhar. Elas sonham com isso aqui e acabou. É uma teimosia danada. Eu quero isso aqui, eu quero isso aqui, eu quero isso aqui. E aí você, talvez você se prive de viver outras coisas que são gigantescas na sua vida também. Então, eu vejo que isso é algo que eu tenho, que eu tenho que compartilhar, porque pode fazer diferença na vida das pessoas. Que sonhe sempre, mas se importe em ter o sentimento de sonhar e não se engessar numa coisa só. Estude o seu negócio, o que você quer fazer e se permita mudar, recalcular a rota, caso, né, seja interessante. Então, ó, comecei com maquiagem, hoje estou aqui com uma linha de óculos maravilhosa com tiribins e... Olha aí, galera, os óculos bonitão. Que está sendo um sucesso, então aproveita, porque eu sou a diretora criativa... Como é que faz pra comprar? Pra comprar ou... Cadê o link? Tem no... Eu tenho um link. Pega aqui pra gente botar no chat aí o link. Ou em todas as lojas Tilibins do Brasil, né, tem em todos os lugares, então a nossa coleção está em todos os lugares. Tirem foto, inclusive, tem uma foto minha linda lá, faz uma selfie, me marca que eu estou repostando todo mundo. Isso é uma ótima estratégia também pra lançamento. Qual que é? É você valorizar a sua comunidade, porque você reposta a comunidade, você perde um pouco de view nos stories, mas está tudo bem, é muito mais importante o senso de comunidade. Você reposta alguém, aquela pessoa fala, caramba, eu tenho a chance de ser repostada pela Bianca, vai ajudar no meu negócio, né, caso essa pessoa trabalhe no digital, ou não, só quer aparecer, está tudo bem. e aí ela tem a chance de aparecer, então muito mais pessoas postam e vão até as lojas de Chili Beans pra tirar essa foto, ou seja, eu ganho aí uma amplificação absurda de divulgação do meu negócio, porque eu coloco as pessoas, reposto as pessoas nos meus stories, ganho com isso, né, essa amplificação. Fortalece a tua marca, Fortalece a minha marca e também ajudo a outra pessoa que está ali, que às vezes um reposto meu muda a vida de uma pessoa, então foi uma estratégia que a gente alinhou lá atrás e é muito legal e assim, faz muita diferença, você acha que uma pessoa de 300 seguidores te repostando não faz a diferença, são 300 pessoas mesmo ali, é o vizinho, é a mãe, é o pai, formando opinião a Vera. É, isso é muito legal. Você tem quantos na tua equipe? Hoje eu tenho 27. 27? 27 dentro de Boca Rosa Company e aí nós temos também que o Boca Rosa Beauty aí é incontável, assim, de nossos parceiros de negócio também, de empresa, advogada, tem muita gente trabalhando comigo, mas dentro de conta. Você participou do Shark? É verdade, você participou, né? A gente participou como convidados dois, esse ano eu tô fixo lá. Você investe também em outros negócios? Ainda não. Ainda não invisto justamente por entender que a minha fase é investir no meu primeiro, ganhar experiência, expertise no meu, que depois vai ficar fácil entrar em qualquer outro negócio. Por isso eu não fiquei fixa no Jack Tank, eu fui convidado. É. Mas eu cheguei lá e falei, gente, eu nunca fiz isso na vida. Sim, sim. Então, pra mim eu falei, não, não é a hora agora, apesar de uma participação já ter sido muito importante pra mim, mudou o olhar de muitas pessoas sobre mim, porque me viu ali realmente nesse lugar de Shark. Eu vou te dar três palavras que quando alguém me perguntar sobre você eu vou falar. Fala aí. Focada, intencional e autêntica. Ai, obrigada. Autêntica, velho. Acho que autenticidade... O que que é autêntico pra você? Eu sou desse jeito, dou a quem doer, eu me aturo, eu oscilo. Eu oscilo, exato. E eu tô com raiva, eu tô feliz, eu tô puto, tô puta da vida e é isso, mas eu tô aqui. Autênticidade. Outra, você é intencional, que tem a ver o intencional eu descobri mais agora e o focado eu não conhecia. Então, porque eu te perguntei, porque eu vejo, eu sempre estudo como as pessoas me enxergam e todo mundo me enxerga uma menina serelepe, uma mulher que deu certo, a guerreira que veio da favela, venceu, e eu falo, gente, mas eu queria muito ser uma mulher mais vulnerável, porque o que eu tenho de mudar de opinião e eu falo muito sobre isso e enfim, falo sobre, a minha vida teve muitos altos e baixos também, mas as pessoas não têm essa percepção, de mim, assim, não me ver nesse lugar mais vulnerável, mais honesta, mais real, não me ver. Tem aquele documentário da Nita, qual que é o dois, gente, que é da Netflix? É... Ai, eu adoro tudo dela, é... Ai, não sei, Honório, isso aqui de Honório. Ai, Honório, esse aí. Eu assisti a esse documentário e eu me identifiquei com ela, bastante. Por quê? Uma mulher decidida, que sabe o que quer, que entra nas reuniões, é direta, é linha dura, é decidida, e aí eu tô ali e venho, aí tem uma cena que ela pega as dançarinas e fala, meu, vocês não estão entendendo o que eu tô falando? Vocês estão prestando atenção em mim? Aí tem uma cena do irmão, o irmão fala, pô, parece que nada tá bom e tal, e eu aqui, tô vendo o documentário, eu falei, caraca, que mulher é essa, que mulher é essa, que mulher é essa, até faltando, acho que dois dias lá pra apresentação, um dia que ela fica rouca e ela chora. Ali eu falei, cara, eu me vejo nisso. Ali se conectou. Total. Aquele choro do tipo, é, a vulnerabilidade conecta, né? um choro de, cara, como assim? Então, eu vejo um pouco você assim, não, um pouco não, vi bastante, decidida, autoral, focada, sim, não, legal, objetiva, rápida, e pra ganhar o teu, essa tua cabeça aqui, tem que fazer, não pode ser padrão. É verdade, é verdade. Quando eu falei umas duas, três coisas fora do padrão, eu falei, hum? Porque você, 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 geralmente vai nos lugares, você doa muito, hum, nossa. Mas também você quer, é, quer sair daqui com dois, três títulos. Eu acho que troca é uma coisa muito justa pra todo mundo, porque toda vez, na minha vida, só me doar, me doar, e não entender que eu preciso de algo em troca, eu fico só ali sendo sugada e não consigo recarregar, né? Quando você decidir, tô falando isso aqui publicamente, quando você decidir ser a maior e melhor palestrante do Brasil, você fala comigo. Eita! Só quando você decidir. Tá, mas a proposta tem que ser boa então, viu? É, quando você fala assim, a maior e a melhor. Tá. porque... Você acha que tem, que tem, que tem, que pode ser uma realidade isso? Eu tenho certeza. a maior e melhor? Certeza. É? Eu tenho certeza. É uma indústria competitiva. Sim. Tem muito homem. Sim. Os homens, eles dominam o 80-20. Falta mulher, tem que ter mulher. Falta mulher. É importante ter mulher. Pô, a mulherada domina, cara. Meu público é feminino. Eu gosto das mulheres. É. Minha equipe é majoritariamente feminina. Sou apaixonada pela minha esposa. Minha esposa é absurdamente fora da cara. Minha esposa é diferente. Minha esposa é diferente, cara. Mas tem que ter mais mulher, pô. Eu tenho uma frase. Eu falo isso em todos os lugares, as mulheres ficam muito esperançosas. Eu falo que o digital é feminino. Porque o digital é justamente sobre você compartilhar histórias. E não existe persona mais humanizada que uma mulher. Que tenha sentido as dores. Uma mulher então pra compartilhar. Como eu falei, a vulnerabilidade conecta. Se tem um ser que tem muita vulnerabilidade, é mulher. Então eu falo que o digital é feminino. As maiores vão ser mulheres. O maior público vai ser mulher. E não é um problema, tá? O homem está tudo bem de virar esse jogo. Então, mas assim, isso vai levar tempo. Daqui a algumas décadas, talvez ou menos. Se Deus quiser. Mas o digital é feminino. Eu fiz um podcast, dia das mulheres. Eu, minha esposa, a Lalas, e mais duas convidadas. A Natasha e a... A mãe fora da caixa. Adoro. Adoro. Aí eu tô no meio, conversando com as mulheres e tal, né? E aí, mulherada? Eu fazia uma pergunta e aí elas respondiam 30 coisas ao mesmo tempo de uma única pergunta. E eu falava assim, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Aí depois eu fazia uma outra pergunta e elas ficavam falando entre elas, assim, né? Aí eu falei, cara, será que a galera vai gostar? A galera amou. Amou. É? A galera amou. A mulher, ela falou, me identifico, me representa. Sim. Então, o homem, ele não é assim. Não é. O homem é mono. O homem é mono. A visão dele é aqui, ó. É de... Por isso que o homem não consegue encontrar a pasta de dente, sabe? Sim. Cadê a pasta de dente? Não sei. Cara, o homem é aqui. Agora... A mulher é aqui, ó. Transforma isso no digital pra você ver se isso tem público. Não tem. Se tem, é um público limitado. Se você tem esse olhar assim, se você não diversifica, se você não fala sobre várias coisas, se você não expõe as suas vulnerabilidades, se você não tem empatia pelo seu público, se você não tem esse compromisso também de que o que é importante pro seu país é importante pra você, ou seja, defender as suas causas, ser um comunicador social. Tudo isso é muito feminino. Então, se o homem não se qualificar nisso, realmente o mercado vai ser dominado por mulheres. Então, quando eu falo isso, fica todo mundo meio assim, mas faz todo sentido. Tenta contra-argumentar. Eu gostei, gostei, gostei. Eu gostei. Já estão aqui falando aqui pra ter que ir embora. Mas o papo foi bom. Pô, foi demais. Ficou faltando maternidade, né? Eu sou sempre assim, meu time olha pra mim e fala, Bianca, a gente tá na hora de ir embora pra você se comprometer com uma outra pessoa que você não pode curar. Tá bom. Então, antes de ir embora, redes sociais. A gente ficou falando há quanto tempo, gente? Estamos falando já lá em uma hora e meia. Uma hora e meia. Ah, legal. Ah, é porque tá bom o papo. Então, a gente não tá nem percebendo, mas uma hora e meia é bom, né? Redes sociais que você quer que a galera siga, que você quer promover aí. Sim. Bom, vou focar em uma. Arroba Bianca no Instagram. Vai lá, porque lá eu faço sempre um trabalho de cross-media, então lá eu reposto todas as outras redes. Porque hoje tem um milhão, né? Então é TikTok, é Threads, é Twitter, é YouTube, é Instagram, mas eu falo que o meu convite, realmente, o meu cartãozinho de visita é o arroba Bianca, pode ir lá. Você tá todo mundo lá e lá eu vou, conforme eu quero, vou levando pras outras redes. Show. Sempre pra finalizar, eu faço uma última pergunta e ela é assim. Bianca Andrade tem a oportunidade de mandar uma mensagem pra oito bilhões de pessoas. o algoritmo vai entregar. Vai chegar no outdoor, vai chegar na televisão, vai chegar no celular, todo mundo vai ler, vai estar traduzida e você só tem uma chance. Tá. Porque no outro minuto alguém vai ter que mandar uma outra mensagem. Que mensagem seria essa? O Creator Economy é feminino. Tenho esperança. Com certeza. Nossa, falaram isso muito, porque muitas mulheres ainda não enxergam isso. Isso é muito legal, a gente merece viver esse momento, porque é uma realidade e eu vejo, né, vários cases de sucesso, assim. Hoje em dia, na era digital, pra você pegar uma cantora, uma atriz, que não seja só influenciadora, mas pra ela estar em alta o tempo inteiro, ela tem que ir bem nas redes sociais, hoje em dia. Você é fluente em inglês? Não, acredita? Palestra em inglês? Ainda não, tô estudando. Você deveria palestrar em inglês sobre Creator Economy, tipo, no SXSW do ano que vem. Sim, pois é. E é muito legal isso, porque o Creator Economy tá mudando o planeta, né, então é algo que todo mundo entende. Eu estudo pra caramba isso aí. É. E o feminino, assim, tudo que a gente faz, que é sobre o feminino, que conecta pessoas, que é digital, é isso, né? Por mais que a gente tenha os nossos negócios, mas é a rua mais movimental, contada do mundo e você tem que saber contar a sua história ali. Então, a mulher é muito boa nisso. Ó, o nosso time aprende rápido, tá? Então a gente tem um presentinho pra você aqui, ó, que a gente fez agora. Ah, não, gente, vocês estão perfeitos! Ai, que amor! a gente aprende rápido. Gente, eu tenho um raio tatuado, ai, minha escafoneira, meu Deus. Eu tenho um raio tatuado, porque eu, meu time, quem era meu time na época, eu gosto muito de quem é rápido, saca as coisas rápidas, aí a gente tatua um raio. Mas só pra mostrar que a gente tem isso em comum. Ah, é? Liga pra minha escafoneira, não. É, eu tô aqui, eu acho que é nessa orelha. Caraca, a gente tatuou num job. Job de trabalho. Então tá aí. Obrigado, tá? Obrigada. Eu queria muito te conhecer mais profundamente. Conta comigo. O que você achar? Putz, Joel, pode me ajudar. Ok. Meu escritório, minha galera, a Lala, se você conta com a gente. Tá bom. Obrigado pelos presentes. Obrigado a todo mundo que assistiu. Se você não tá inscrito no canal, se inscreve no canal, hein, cara de coxa. Pô, então vai lá, se inscreve aqui no YouTube, se você tá ouvindo no Spotify. Obrigado pela sua audiência no Spotify. Tá bom? Um beijo grande, a gente se vê no próximo JJ Podcast. Valeu.